O que é o cara? Gravando! Segura! Legal, vou pedir para você falar! Eu vou partir, eu vou partir! Valeu! Valeu, garoto! Aqui está, aqui! Tem um pouquinho para ficar perto! Tem muita linha, muita coisa! Mocinha, a partir de agora já estamos conectados. Mocinha, vamos nos posicionar, vem para cá, vem mais para baixo, tem coisa rara, eu quero as cicarrinhas do meio aqui, vem mais para baixo, puxa para cima. Mocinha, vamos nos posicionar, vem mais para baixo, vem mais para baixo, vem mais para baixo, vem mais para baixo, vem mais para baixo. Mocinha, solta a câmera, solta a câmera, solta a câmera, pode soltar, pode soltar. Mocinha, solta a câmera, solta a câmera, solta a câmera, solta a câmera. Mocinha, solta a câmera, solta a câmera, solta a câmera, solta a câmera. Mocinha, solta a câmera, solta a câmera, solta a câmera. Mocinha, solta a câmera. E aí, olha! E aí, olha! Aqui é o belo das ilhas Cagarres. Aquelas ilhas de clube. Ali na porta é o clube Costa Brava. Vamos lá! Uhul! Vou fazer uma esposa agora, tirada e... ...foiar um pouco lembrado. E aí, olha! A gente tem a Copacabana? Falou a mesma coisa! Falou meu dia! Ali você é Copacabana? Não, não, não. Não, não, não. Você tá vendo? Você tá vendo? Eu acho que é pra deixar o voo mais legal. Só acabou na barra vermelha. A gente tá vendo? E aí, da vez Uhuuuuu Muito bom, mas para a gente, o que está aqui na minha vida, o que a gente está aqui Direito de comer, colocar e garante que a gente tem que entrar no volto O que você trabalha com o seu lado? Não tem o mesmo Não tem o mesmo A gente vai fazer todas as coisas, né, Sim. Você e eu, você e você, você vai passar, você vai passar, você vai passar, a água, você vai passar, quando você conseguir esse natural, você vai se despedir, você vai passar, não é só o preço, não é só o preço, não é? Aí, a água, você vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL